E aí, meu irmão! E aí, meu irmão! E aí, meu irmão! Tranquilo? E aí, camarada, cês tá bom ou não? E aí, camarada, cês tá bom ou não? Esses carrinhos da Barbie aí, irmão! Que carrinho da Barbie, tio! Tão fazendo o que na sombra aí, pô! Esse lugar aqui foi o lugar... Esse lugar aqui foi o lugar que eu trouxe a menina pro encontro aí! Tá tendo um encontro aqui, velho? Aqui é o Mirante, tá ligado? Tá tendo um encontro aí, esse carrinho da Barbie seu aí, tá dando de todo, pô. Esse carrinho é seu, Truto? Onde você acompanha esse carrinho, não tinha palme não, velho? Ô, mano, vô, vô, vô! Quem é que tá passando a marcha aí? Quem é que tá passando a marcha? Ih, que bobinho dele! Cê viu ali? Ele dirige e passa a marcha! Nada contra não, irmão. É isso aí, cê tem que fazer isso aí mesmo, tá ligado? É isso aí mesmo, irmão. Olha o outro lá como tá lá. Pra ficar melhor aí, mano, bota uma Barbie Grill aí nesse carrinho e já era, pô, musiquinha. Ei, nós queremos ter uma papata de cima pra ninguém ver nós. Ih, caralho! Só tá complicando o celular aí, trouxa, é nóis, é nóis. Tá rolando, sabe o que vai rolar ali, né? Lógico, ali... Ali cê tá ligado que vai. Vai ter uma passação de marcha ali do caralho, pô. Aí, irmão, o cara já deu uma brava ali já. Cê viu que ele deu uma escorregada ali já, pô. Sim, 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 sim. Ah, mas tipo, nada contra, tá ligado, mano? Então, a parada é o seguinte. Cê quer subir... Eu queria muito evitar aí por um tempinho esse morro aí, tá ligado? A favela aqui? Só um pouquinho, tá ligado? É porque sua mina me fez uma piadinha, tá ligado? E aí, eu meio que dei a troco, tá ligado? E eu acho que ela não viu ainda não. Porque quando ela vê, vai dar ruim isso, tá ligado? Qual é o crânio desse cara, velho? Qual é o crânio desse cara, velho? Qual é o crânio desse cara, velho? Caralho! Tá porra! Tá a mão do crânio dele, filho! Olha isso aqui, velho! Olha isso aqui, irmão! O cara tá metendo o louco aqui nessa picha aqui, velho! Não liga! Corinthians vai ocupar o bim! Ia, rapaz! Caralho, irmão! Como é que você não... Como é que você não cai de cabeça pra trás, velho? Com um crânio desse tamanho, velho! Crânio de balão, o que que cê tá fazendo por aí? É, tô fazendo de tudo um pouco. É? Caralho, mano! Parece um balão, velho! Na moral, velho! Tá bom, velho! É muito desproporcional, né, Truto? Caralho, não! Tá suave, mano! Parece um dedo com cabelo, velho! Mas deixa eu te falar, mano! Cabeça grávida é sangue bom, velho! É conceito! Agora tem dois aí pra você cuidar, viu, Bill? O que que a gente faz aí? Ah, primeiro você tem que renascer, tá ligado? Se ele ficar um pouco mais pra direito, parece um eclipse solar, velho! É, na moral, velho! Eu reparei, mas não quis comentar, não! Eu pensei que ele era um poste, irmão! Mas eu fui suave também! Eu fui bater uma foto... Cabeça de lua do caralho, velho! Que tá embaçado, velho! É quantos litros essa caixa d'água aí? Eita, pô! E se... Ô, jogador de metigela, você joga aonde? Jogou aonde, pô? Jogou em qual peneira da quebrada, caralho? Jogou aonde? Paraguai, irmã! Que jogador menor, caralho! Ainda mais com essa cara de trouxa dele ainda, ó! Você é o quê? Você é a graminha do estádio, hein? Caralho, velho! Que chutei da pô, velho! É reunião de esquisito esse lugar aqui, velho? Que que é isso, velho? Mas, aliás, você disse que era cara... Que um tchali-chap do Lichado que ia falar com nós, velho! Só vai fazer um tratamento... O cara tá aparecendo um açougueiro com esse tênis dele aí, velho! Olha isso! Ele acabou de tirar da roça, velho! O Rolinho meteu uma chabulata aqui na sua cara, porra! Ah! É isso aí, velho! Fica na tua aí, ô jeca do caralho! Todo mundo é doido! É o quê, irmão? Mas eu pareço um saguíça, porra! Jogador de minha tigela! Vai aprender a jogar bola aí, porra! Tá de doido! Será que alguém aí pode me dar uma carona aí, não? Carona o quê, moço? Parecendo um espantalho, caralho! Ah, tem um macegou, porra! Fala lá o açougueiro do caralho! Fala lá o açougueiro do caralho! Vai caçar as vacas pra você matar o açougueiro! Que isso, sinistro! Aí, caralho! Calma, e com aquele crânio ali dá pra fazer o equilíbrio top! Que que é isso na esquerda ali, fi? Que isso aí, irmão? Caralho! Caramba, hein! Vamos lá! Ô EB, meu irmão! Ô EB, ô nossos irmãos! Ôi, irmão! Tranquilo! Olha os nossos amigos aí! Tranquilo, irmão! Como está? Tranquilo aí, senhores! Ué, tem um novo criança aí, ó! Tem mais um amigo de vocês aí? Sim! Lococudo de Nortidame! Nossa amigo, Lococudo! Cabeça de capacete do caralho! Caralho! O nome dele é Thiago Life! Ué, os seres aí da polícia e tá zoando um cocudo, irmão? Cuidado, hein! Ô, deixa eu ver aqui, peraí, peraí! Rapaz! Tem que sair do carro pra ver seu crânio? Que papi é esse, velho! É, você gosta de ficar olhando as cabeças dos outros, então, caralho! Deixa eu falar uma coisa! Pô, se for pilotar uma moto aí, o capacete tem que comida lá da China, caralho! Que aqui na cidade deve ter não, hein! Caralho! Cara, o cara te humilhou, vai deixar, velho! Você tá gostando ver minha cabeça, mano! Valeu, Thiago Life! Valeu, velho! Thiago Life é foda, velho! Pegou a piada mesmo! Eita, pô! Eita, pô! Eita, pô! Eita, pô! Eita, pô! Caralho! Caralho! Ué, 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 ué! Ué, 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 ué! Eita, pô! Eita, pô! Eita, pô! Eita, pô! Eita, pô! Mano, eu vou acalmar, mano! Olha aquele arco que eu ando me enlouco! Olha aí, sua E-B pode, não pode! Vão olhar esse museu que flutui, irmão! Deve ser museu! Eita, pô! Vim cá ela morrendo Vai embora, espéi Tem uma... Oh, que é isso, velho, vai! Vemскойỏi! Não acaba, tá meio mal! Olha o tamanho dessa piscina, Arthur! Caralho, velho! Mano, que é essa casa, tio! Esse é o Iate do Elon Musk, irmão! Dá até pra pousar um caça aqui, velho, olha isso aí Caralho, velho, olha isso aqui Família, o quê? Família busca perna Odebrecht? Que porra é essa? Odebrecht, meu lugar, meu Só bandido, meu Caralho, tá porra E agora? Você entrou no lugar errado aqui, velho Calma aí Sabe que aquilo ali é o quê? É pier deles? Que parada que é, velho Deve ser uma base, irmão Base? Mini base avançada De operações especiais, tá ligado? Vão lá, vão lá, na porta Na porta? Não, não, cai a área americana Não, não, vamos na água É, vamos lá na porta Ah, mentira Aí, socorro Não, mano Aí, caralho É isso Você perdeu sua bike, Zé Eu perdi a bike, velho Que burro Esqueci que aqui tinha água Tem que chegar no estilo Tem que chegar diferente Porque senão eles vão saber que é nós, tá ligado? Irmão do céu O Cocudo ficou, né? Ficou com medinha lá Também com aquele crânio dele Aí quebra aqui o fundo da água Oh, 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 lá, 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 lá Que parada é aquela lá, velho? Oi? Que parada é aquela lá na frente, velho? Não faço nem ideia, truta Nós temos que ver essa fita aí Caralho, é uma mansão Tem uma mansão no EB, velho Que deu, que deu, que deu Aí, caralho Lancei, caralho Olha pra sua direita Tá quase terminando É o finalzinho Retoque aí Você tem a mesma ideia Olha o que eu botei aqui, porra Aí, caralho Aí, caralho Aí sim, Paraguai Tá, porra, essa casa do EB aqui É sim isso, velho Dá pra nadar, irmão? Dá pra na mentira que dá pra nadar, irmão? Mano, isso aqui Quem é que mora nesse lugar aqui, velho? Deve ser o general, filho Deve ser o cabeção lá O cara mais cabuloso Deve ser, deve ser O que você quer? O que você quer? É que a gente A gente ficou sabendo Vai ter uns negocinho aí Que engrave, entendeu? Vai ter o que? O que vai ter aqui? Ah, não sei, pô Você tá aqui pra saber disso, caralho Porra, se você é sequestrado Você passa o nome de todo mundo Ah, ué, ué Mas eu não te ajudei Eu não te ajudei Caramba, você tá parecido Isso eu não falo Isso eu não falo, tá ligado? Dá ruim Ô, Jason Eu já resolvi a parada lá Eu falei, eu, eu, eu não falo Eu resolvi, eu resolvi, pô Fala pra mim Os cara não existe mais não Os cara não existe mais não Ué, como é que assim não existe, pô? Ué, os cara me sequestrou Ele me soltou, caralho Você, então Você é mandante de alguma facção criminosa? Negativo Não falei nada disso Eu só falei que eles sumiram Eles pegaram o avião e foi embora, pô Ah, tá certo Eles falaram assim, caralho Você conheceu uma pessoa errada ali Os cara é gente boa Pegou o avião e foi embora Tá bom Não aconteceu nada com eles não, pô Só sumiu mesmo O grama, o grama Vai, troca o que dá comigo, pô Você é envolvido em quê, moleque? Em nada, em nada Sem envolvido em quê? Nunca fiz nada de errado Nunca fiz nada de errado Você vive pra cima e pra baixo Nas quebradas Em tudo que é lugar Exato, exato Sabe de coisa pra caralho O que você sabe mesmo, vai? Troca o que dá E você sabe quando gosta de você Eu sei Eu sei o que eu não posso te falar, caralho Então por que você não fala pra mim, então? Ah, porque eu não posso te falar, caralho Pra cima e pra baixo Aqui você não vai entrar mais não, meu filho Aqui você não vai entrar mais não Tá de boa, tá de boa, tá de boa Eu te garanto isso A gente vai pegar contato do general Tem contato do general, então, agora Laranjeiras Esse pepino aí é seu Você vai cuidar dos dois aí Boa, boa Eu não vou dar trabalho pra ele não Vou dar trabalho não Vamos lá, laranjeiras Eu não vou tirar esse aqui da mão não Bora lá, mexerica Pera aí, pera aí Vê se ele não tem lata de tinta aí, laranjeira Tem não, tem não Vambora, vambora General Certo Tá bom, velho Bate em mim não, irmão Na moral O mexerica é osso O gráfico colado em mim Eu tô indo aqui atrás, hein Vai, jovem Boa, boa, boa Já vai se acostumando aí, porra A gente vai patrulhar? Xicarinho! Aê, caralho A gente vai patrulhar Bora, 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 bora Não vai patrulhar, irmão Toma moleque tosado da porra Me chamar de mexerica Mexerica? Mexerica, osso Ai, ai Deixei de ser aquele que eu era antes Tô me falando por que era É, pô, é osso Tem que ver com quem você fica andando, tá ligado? É, eu, né Desgraça Cara, nem vou esquecer não, viu, grama Só sua voz já me irrita, grama Não Não sabe quem é esse cabeça de ovo aí, não Oh, faz o seguinte Desce com a mão na cabeça de ovo Vai, vai, vai Mão na cabeça de ovo, tá ligado? Vai arrombado, vai arrombado Isso, isso Não, não, para, para, para Fica aí, seu tosse Ai, agora eu sei que é, rapaz Cabeça gigante Ô, comando Não é, não Fala pro senhor aqui, ó Isso aqui é pior do que Qualquer outra missão, viu, comando Toma conta Ih, carai Nossa ideia desse cara, tio Você é louco, tangerina? Vocês estão O Bill falou assim Se você ficar falando muito Ele vai te chupar Que? Que que é? Ele falou aqui O que? Falei o que? Tá vendo a dança de doido? Ele tá dança de doido agora, tá vendo? O Grama caiu de fora Eu não falei nada não Eu não falo nada não Eu falo alto, eu só falo gritando, pô O Grama falou que você vai parar de me chamar de tangerina porque você quer me chupar Que porra é essa? Que merda é essa aí, Grama? Falei nada, foi você, não foi eu, pô Você resolve aí Meu Deus Acho que me chega mais rápido, boa, boa Eu vou levar vocês ali agora Pra vocês conhecerem Certo, certo Só que é o seguinte Não é preciso ficar enchendo a porra do saco deles, não Jamais, já viu fazendo isso? A gente nunca fez isso, mano Já viu fazendo isso? Tá ligado, mano Tá ligado, tá ligado Eu bato olho nesse cara Parece que eu pareço um marginal, pô Parece um... Segurança de balada, pô Segurança de balada, dá o papo Você tem quantos anos, tio? Tá escorando em mim, carai Tá escorando em mim, que isso bicho doido É o cara te carregando, fi Ih, o cara te pegando por trás aí O bagulho vai ficar pesado, hein Você vai ficar zoando Ô, 04 Paga 10 aí, vai, pô Cai, cai, cai Paga 10, vai, vai Negativo Você vai negar 04? Você vai pagar 30, hein Negativo Só pago pro meu superior Tá falando com quem aqui? Aí, pode ralar bastante Criança? Criança? 010, paga 10 Vai, 010 Aí, ó Vai, vai, vai aí, ó Que é, vadaninha? Você que falou, paga É vadaninha Vadaninha, pô Excelente Eu vou fazer você pagar 50, 04 Qual que é o seu nome, 04? Só quando você entrar pro ebay, for meu superior Qual que é o seu nome, 04? Edivaldo Pereira Desce 04 Você não tem nome, seu palhaço Cai, vai É, 04 A criança tá te ensinando, hein, 04 10, 04 Tá vendo, 04? O que é que eu fiz agora? O que é que eu fiz? Você fez tudo, ó O que é que eu fiz agora? Bora, vai, vai, vai Se você tiver pelo menos um interesse de vir aqui Certo Você tem que pelo menos colocar uma camisa, certo? Olha o Thiago aí, olha o Thiago de calça Seu filho de quem, irmão? Repete aí Pergunta como é que aquela camisa passou no crânio dele Não vai saber, né? Se você não vai entrar Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ele não vai entrar se você tiver sem camisa de chinelo Você não vai entrar Tá tranquilo, tá tranquilo Tangerina, tá dando de doido, tá ligado, né? Eu posso ver se eu falo abaixo, tá? Porque eu escutei lá de longe Eu não falei nada, caralho Eu não falei nada, não falei nada Ô seus recrutas, recrutas Vocês estão precisando de celular Celular Você vai fazer as vezes Fala abaixo aí, ô recrutas Cala a boca, ô erva, Doninha Ô, vocês estão precisando de celular aí, celular Bora, desce Ô, eu gostei de você, toma aqui, ó Sete Vamos brindar, vamos brindar Toma aqui, toma aqui, ó Aqui, cabeça de capa Ó, vamos brindar Só tem uma água, tá ligado? Vamos, ó, cada um bebe uma água aí Vambora Bora Bola Dá um pouquinho pra minha esquerda, ó Tem água suja pra ele, velho Ele vai perder vida, eu acho O que que acontece se beber água suja? Eu acho que dá ruim, velho Eu acho que dá ruim pra caralho, velho Vou dar tchau pra eles ali Vou dar tchau ali Vou dar tchau Ô, ganheiro Tchau pra vocês aí, gente Vai ali, a gente vai ali Dá a volta aí, falou Tchau Desce do P2E, vai atrás Vai atrás, cara É, tem que ser Tá, tá, tá É, tem balinha e água aí pra mim? Tem, tem bala Tem bala, você fala Tem bala aqui, ó Tem bala aqui, ó Tá vendo? Não, não O que que foi dessa vez, Tangerina? Põe amor na cabeça aí O que que foi, cara? Põe amor na cabeça, filho Mas toda hora tu vem com humor, Tangerina É que seu amigo roubou o computador ali, tá? Que? Que roubou o quê? Ele roubou o computador Ele tá botando dentro do crânio dele, pô? Não sei não Ele tá de bike, não Ele tá de mochila Aí, ó Cabeça de gírio imundo, caralho Eu não assumo nada não, tá? Ele tá sozinho Tá tudo fudido Tudo mundo, velho Ele tá com spray Não, a gente tem nada a ver com esse cabeça de ovo aí, não Fechei aonde? Você fechei aonde? Fala com esse olho de trouxa, não Vambora Entra um aqui Não, não Não, não Vambora, vambora Vambora, vambora 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 Não tá com esse óculos de solda aí Você é trabalhador, não, pô É Vambora Dá uma passada ali, rapidinho Não, não, não Precisa não A gente vai direto aí Vambora 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 Tomara que o Paraguai pegue vocês, meio do caminho Ô, seu Rota Vambora Dá carona pra nós aí Vambora Deixa essas cenas de a pé, aí eles estão necessitando de uma caminhada, viu Isso Tá, vou deixar ele na prata Valeu 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 Toma pro Paraguai te pegue Vambora Vambora Fala Que isso, Adão Que que é isso, véi? Que que é isso, véi? É que crano Vai, 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 vai Elemento armado O crano do outro vai pra fora, véi Oi Você é muito trouxa, né, véi? O que que foi? Você não tem vergonha que você chama de cara não, ou marca texto? Por que? Que que eu fiz? Você não foi você também que postou a foto no seu Instagram, né? Eu passei aí e vi aí, ó, tirei a foto, entendeu? E a legenda? Que 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 tem a legenda? A vida cobra tinha zona Ué, você tinha zona? Ai, você tá brincando, cara É Amara Você vai vir em paz aqui, viu? Tá doido? Não fiz isso aí, não Mas olha só Dá uma dica pra você Maneira, maneira mesmo, véi Anda por aí que tem mais Olha aí, ah é, né? Ah é, é Olha que gracinha Você vai vir aqui, você vai apagar tudo Você vai apagar tudo Eu vou pegar o... Aí, o problema Fazer você colocar aquela massa Eu vou apagar com o seu corpo, viu? Você vem aqui e vem apagar isso aqui Hoje você vai fazer o primeiro teste pra se tornar gancho Na comunidade da barragem O que que eu queria fazer? Tu tá por onde? Tu tá bem? Tá seguro? Não controlada? Tão paradas aí, tá ligado? Conseguimos resolver aquele probleminha lá Que eu tinha te mandado o áudio lá Mas tá de boa Mas se quiser colar lá, pô Vamo lá A gente vai pra lá agora Tá eu e aquele bicho lá que eu falei bem pra você Tá ligado? Ah não, olha Deve ter parado mal pro caramba ali Só de ter parado ali Só de ter parado ali Mas tá indo pra favela agora Bora lá Que que é? Que que é que você tá apontando Deus pra mim? É você que eu tô ligado Você vai limpar Limpar o quê? Que que eu fiz? Você vai limpar E que que foi lá? E lá embaixo também foi você? Lá embaixo o quê? Eu tô ligando a sua orelha aqui Vou te dar um pouquinho O Corinthians o quê que tá lá? O Corinthians o quê? Não vou repetir não Fala! Fala! Maior que o Palmeiras tá lá Ué, ué, ué Você que tá confirmando isso Você viu minha amiguinha aqui? Olha minha amiguinha aqui Foda Você tem medo de tanques de guerra Avião Tem medo das coisas Não tem não né? Então nota suave então Não, não, nota não Só uma pergunta Você tá proibido de tirar foto aqui, Alice Dá de doida não, hein? Não, tá doida Alice, pelo amor O cara morrer não O cara morrer não Olha só Se você for contar outra piada Eu acho melhor repensar Vai Nada não Nada não o quê? Não, você tem algum parente? Não, não tem não Não tem certeza, velho Tem um mano aqui que tem uma jabulana gigante aqui Acho que é parede seu, velho Tem, tem um valer pra eles Mano, olha isso aqui, velho Tem uma jabulana pra você Tá bom, tá bom Tá bom, é isso Mano, a gente conheceu um arrombo agora Ele tá suave, mano Pera aí Ô Alice, cuidado você crescer olhando essas pessoas Você pode crescer pobre, entendeu? Que a pobreza A pobreza fica no olhar da pessoa Por isso que eu boto até óculos agora, ó Pra não passar isso Que que é saindo atrás? Pode crer, mano Pode crer, velho Pode crer, velho Tem mais De onde vir o ninja da Kabum, tá? Pode ficar suave É, tá tranquilo Ô velho encrenqueira A mina vai vim aí Olhar a negócio da casa aí Dá uma olhada aí Não, não, vai voltar a grama Só tem que Não faz burrice não Que você é meio mula Mas vende direito aí a casa aí Você é tiazona Mas às vezes você é gente boa Só Faz o certo aí, valeu Tem tiazona pra gente boa Caminho, viu O que é isso? Olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Tá me ameaçando Pra carai, pra carai Ai 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 Vem com esse bigode de toge aí Tá achando que eu tenho medo, né? Tá zoando Tá zoando, velho Ela tá vindo agora? Ela tá vindo agora Ela tá vindo agora Se liga, se liga agora Então eu acho que ela vai chegar aí agora Mãe? Meu Deus do céu Mentira Acho que ela vai chegar aí agora Tá que pariu, velho Então beleza, ela vai vir de laranja, né? Ela não tava respondendo nada disso aí, velho Eu acho que é isso aí mesmo Meu Deus do céu Daqui a pouco ela chega aí pra dar nessa casa Valeu, valeu Pode crer, falou Não, ela não fica bem com ele Ai, carai, velho Ué É isso, tá bom Carai, velho Primeira vez de uma criança calma, velho E aí? Criança de voz grossa essa daqui, meu A puberdade passou muito top do patô É Tu tá fumando logo com 16 anos, meu Carai, que cabeça de ovo do carai, velho Que que é isso, velho Para de perder ele Ah, calma, calma Ele que tá zoando Falou que tem voz de fumar de carai Fala aí, mãe, qual que é teu nome? Marquetinho Marquetinho Meu Tonioninho Toninho, eu não sou? Não, 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 Tonioninho Que que tá fazendo por aí? Chegando é viagem agora, vim da Torquia com a minha família, ó A minha mochila da Torquia Sua família? Cadê sua família? Minha família me largou Carai Carai, que história triste, velho Os moleques daqui tudo tem história triste, velho Um foi largado, o outro não tem mãe Mas eu também tenho um amigo meu aí também que não tem mãe nem pai Essa história é triste aqui, entendeu? Você é flamenguesta? Não, não, não Sou vascaíno Né? Vou tá usando a camisa porque só tem essa mesmo Eu só tenho essa só, entendeu? Exatamente Oh, na moral, velho Vai ele falar de bike Cabeça dele parece uma esfera do dragão, velho Carai Para, fazer música com o menino Que que é isso, velho? O que que é isso? Meu Deus, tadinho Chora não Que que ele tá chorando? Calma cara, chora não, chora não Que que é isso? O que que é isso? Calma, calma, não chora não Vai, por sem querer, por sem querer Oh, deixa eu te perguntar, por que rasparam sua cabeça e fizeram isso ai? Na verdade não rasparam não, é porque infelizmente a minha família me deu de herança nada material e nada de presente, apenas a memogênia da calvície e logo cedo homens sofrem de calvície a partir de 16 anos e eu bati 16 anos, até no passado eu tinha muito cabelo mas com 16 eu acordei um dia e eu tava assim carai doidão, 16 anos com calvície vai ficar zoando, a culpa não é minha, eu não escolhi eu nasci assim entendi, entendi ai tu vem com a camisa do dragon ball, não tem como o seu apelido ser curirim vou te chamar de curirim, não é marketing não não, vou te chamar de curirim, que é melhor será que eu consigo me vencer na vida como jogador de futebol aqui no Brasil? se você não for jogador, você tem cara de juiz vamos escondendo, vamos escondendo exato, vem tá por aqui por baixo aqui falei com ele que eu tô na contenção ele vai pichar ali, tá ligado? ali embaixo ali ó vai ficar escondido, tá ligado? que se aquela velha aparecer aí vai dar ruim demora minha área até demora um pouco aí sim, vai 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 só no detalhe, no detalhe eita carai, aí ficou gigante só dá pra fazer um não, mas você também usou a parede toda carai me dá mais um tubo aí no meu peito isso é o que? isso é do seu país? que que é isso aí? é o que bomba lá no meu país pode crer, pode crer país de trouxa do carai anda logo cabeça de uvo vai caralho, pera tá vindo moto aí carai, vai vai então vou rápido, pera vai 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 cabeça de uvo, parece aqueles ovo carai, todo raquítico vai torque agora sim olha a arte olha a arte, fala se você não ficou brava não sei se o pessoal daqui vai entender que eles são burros, tá ligado? pode crer, pode crer essa comunidade aqui, você mora aqui ó essa comunidade que eu moro aqui na verdade eu mando aqui, entendeu? manda, manda, manda pode chegar aí ô seu trouxa, cadê o cadê o biu, cadê o biu eu sou o que? vai ser feio, tô desbordado vai o curirinho carai, tamanho de doido, eu sou roubado tá mole? carai explica pra ele vai ele veio da turquia, criado com vovó então vai lá, explica essa aí pra ele vai criado com vovó te dá caramba vontade de dar um tapa, não dá? nada tem que explicar no jeito do criado com vovó a realidade é você que sabe você é que tinha zona, vai lá que tinha zona é tu tá vocês são bandedo do brasil? ó, aí ó não, não, não aqui ó, é o seguinte é, aqui nós somos pessoas é, que não concordam com certas coisas que acontecem na rua e assim a gente resolve do nosso jeito, entendeu? mas a gente só mexe com quem mexe com a gente você resumiu um bandido, não? o que que é essa folha aqui, o rabio aqui ó no teu chinelo? aqui é essa folha desse cupota isso aqui é folha de mandioca uma folha de mandioca é o prototipo do brasil certo né? do brasil, exatamente é verdade deve ser deve ser mandioca isso aí sim isso aqui é de mandioca arruma um trapo aqui ó arruma aí ó manda ele tirar a mandioca, vai lá tem um trapo bom pra você corrigir esse aqui ó que fica escrevendo coisa errada aqui pra corrigir, que corrigir essa tia zona aí fica inventando as coisas, tá ligado? ela sabe que é mentira só tira as fotos só, tá ligado? essa criança do brasil tem a voz grossa né? eu acho que ele passou na puberdade é muito avançado você tem que ver outra aí você não viu um palhaço que tem barba aí parece que tem uns 70 já falando não, um palhaço não aqui não, parece um trouxa a cara dele parece não ó doutora, me dá um celular aí ó eu dou, eu dou que parada é essa aí? nunca me deu celular porque você vai dar pra esse curirinho aí é mesmo? tem jeito você conhece o professor xavier mano? o cara parece o professor xavier da gsmaker é, acho que ele tá de castigo se você limpar pra mim o que as coisas que esse cabeça de campo de futebol aqui esse gramado aí fica sujando cabeça desse tt acabou né? olha só e as coisas concreto ó você sabe que que vai dar isso aí depois ó o que? vai falhando, continua falando continua falando então, aí ele fica colocando umas coisas eu vou te mostrar o que que é entendeu? vem cá deixa eu me cercando não cara você quer tomar um socão carai você escolheu o bigode? você escolheu o bigode? você escolheu o bigode? você escolheu o bigode? dá uma olhada aqui ó sabe quando você toma toddy vem aqui ó cabelo de grama para meu tem nem idade de bigode ainda meu tem que ir no tody você acha que eu também sou calvo carai no bigode? não sou não pô fica de boa Só porque ele tem todo esse cabelo verde ainda, ele fica me humilhando porque eu não tenho nenhum cabelo. Ele falou que é calvo. Vou fazer isso mais. O professor Xavier. Zoa não, zoa não, zoa não. Não, não pode zoar não. Zoa não que ele tem um negócio aí que começa a chorar. Tava me humilhando por causa da minha aparente. Ele falou que eu sou careca. Mas eu menti que ele é careca. Parece um pirulito, mas de resto é tranquilo. Aí tá vendo como é que ela é? Ela bota apelido nas pessoas, você tá vendo, né? Não, eu só tô comentando. Ah tá porra, essa água aqui é algia? É algia? Essa água é da boa, é da boa, é da boa. Cadê o idosa? Onde que é o negócio? Qual é camarada? Chega aí na favela aí, tem um. Aonde? Favela? Tem, tem um personagem de Dragon Ball chegou aqui. Quem? Curirim. Fodeu pra nós. Fodeu pra nós. Vem, 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 vem rápido, vem rápido. Ela vai saber que eu sou da Torquê, eu escrevi Torquê. Ela vai matar nós, Tonhonhonhão. Aí é provavelmente que eu fiz, eu vou meter o pé. Ela não pode ver o outro, não. Ela tem que meter o pé daqui, ó. Calma, 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 chega. Vem, 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 vem. Vem, vem, logo, vem, logo. Vem, Curirim. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, moleque. Tem nada aqui não, tem nada aqui não. Tem telefone? Rapaz, tem um barbudo. Tem um barbudo que vai te bater se fizer isso aí. Ela me ajudará, Mark, que até é pobre. É, mas ela também é. Ela também é, pô. Você não ouve ali não, viu, Mark? Olha aí, chegou a criança mais velha. Aí, cara, deu ruim. Qual é, qual é? Aí, ó. Tá pegando o número da sua mina aí, ó. O que que é a lenda de Yang aí, né? Tá ligado? O que que é o avatar aí, mano? Tu é anão, criança? É isso? É um beija-me-bata, ó, porra. Só o tamanho que não cresceu. A voz do cara tem 80 anos. Ah, um bagulho aí cresceu, tá ligado? O cara pegou o número da sua mina aí, velho. Não, pô. Você não entendeu. Calma aí, calma aí, não foi isso não. Tá vendo, hein, mano. Marqueta só mais. Eu tenho 36 anos, ó, meu. Marqueta não tem nada. Eu também tenho aí, mano. Todo mundo aqui tem, ó. E aí, mano? É. As crianças também estão... Até agora não te entenderam por que que ele tá aí, mano. Passa o contato do Minoxedil aí, doutor. Beleza? Beleza, viu? É, porque você tá pesquisando, tá ligado, mano? Ele tá, ele tá. Não, não, não. Meu Deus, velho. Parece uma sirene, caralho. Você tá chorando? Chegou os bombeiros? Quem fez isso? Pois é. Pois é. Você chora, você chega para os lados. Essa é a sirene que tá... Tem um ataque de míssil, porra. Deixa eu te falar, eu tenho um serviço com você. Tem serviço? Deixa eu te falar. Cadê a Ruiva que tava perto de você? Vem embora, velho. Mas por que ela foi embora já? Ela falou que tinha uns negócios pra resolver aí. Ela parou de falar comigo, não sei por que. Tá com saudade? Não, ela só parou de falar, mas não sei por que. Deixa eu te falar, ela tá morando aqui. Tá ligado? Não vai ser dona desse morro. Diz a velha aí que tem um trabalho pra nós aí, vamos ver. Ah, eu tenho um negócio que eu quero fazer hoje. A idosa tem um trabalho, vamos ver. Que que é? Tá precisando de um óculos de grau, velha? Será que a gente compra um óculos pra você de grau? Por que? Sei. Que que ela assustou. Pode que acessar uma dedo aqui, ó. Tá nervoso, mano? Eu vou ligar pra vocês. Eu só tenho um problema. O que é isso, cara? Cuidado aí, mano. Não sai pular nenhum muro aí, ó. Criado com voo, carai. Pula isso aí, carai. Calma, calma, velho. O problema é que ele não pode fazer isso aí que não, senão ele vai ficar... Vai aparecer o cérebro dele, velho. Vai aparecer o cérebro dele, se ele fizer isso, mano. Mas ele no chão deve, tá ligado, mano? Criar uma fricção sem fogo aí, tá ligado? Eu boto gosto dessa aqui, ó. Trabalhar a pose. Oh. Vai aí sim. A docica, meu amor! A docica! A docica, meu amor! Olha ele sabe pra mim não tô rindo, mano. Eu não sei, mano. Sem rir, mano. Eu não abriu dedo! Ele tá botando pro céu, velho. Eu quebrei. Eu quebrei, cara. Apontam todos os dedos aí, agora. Eu gosto a todos. Cuidado com os gráficos aí, agora. Tá, que pariu, meu. Todo desquecido, só. Parece que essa velha... Eu tenho uma martelada no seu dedo, mano. Que que anassou? Por que que a Ruiva não quer falar comigo? Por que? Só que a RECA está aí na recaída? Não, só que a RECA está aí na recaída. Ela falou que ia falar, mas ela parou de falar. Entendi. Sumiu. Deixa eu te falar. Quem é aqueles dois rapazes que andam com a sua namorada? Ela diz que é irmão. Alguns deles dizem que é irmão. Ou não, mas não sei, tá ligado? Adianta isso aí, sua véia. Fala, fala. Vamos ali no lugar que a gente foi, que eu vou mandar uma foto para ela. Pode crer, pode crer. O que é isso, mano? Ajuda aqui. Ajuda aqui. Para de bater, seu trouxa. Entra a porar o seu dedo. Calma. A bandidagem está solta aqui. Aqui é um monte de vagabundo, mas isso é tudo trouxa, esses caras aí. Lá na Torquia eu tinha 18 namoradinhas. Manda raspar a canela, tá ligado? Você tinha 18 namoradinhas, caralho. Na Torquia eu tenho 18 namoradinhas. Calozeiro, véi. Falei, irmão. Então fala o nome de todas, vai. Vai. Vai, vai. A gente só quer ouvir, vai lá. Vai, vai. O que é isso, mano? Achei que ele ia fazer um Kiezan, tá ligado? Ia lançar um Kiezan aí, não é não? O por que que você tirou... O que é esse kit, véi? Por que que você tirou foto do seu crânio e botou no seu bolso, véi? Na direita aí, ó. Pô, merda. Ela é a história do Drago. É a história do Drago, mano. Não faz ele chorar não, que ele chora esquecido. Exato, exato. E eu tô te dando uma lambida aqui, Doutor. Que que é isso? Sai daí, caralho. Pô, pera aí. Sabe o que o Marugrama gosta? Sabe o que o Marugrama gosta? Na hora que você subir aí na bicicleta deles, imita um X, tá ligado, mano? Se meter essa aí, você vai cair. O que é isso? Baixa essa mão, trouxa. Vai, vai, curirinha, regaça. Vai, caralho. Vai, regaça. Vai cair, seu trouxa. Eu tô sem noção demais. Vai cair. Ele tomou a sarrada. Você tomou a sarrada da esfera. Vambora, truta. Vambora, zero. Vambora. Pô, Antoel. Agora que você já esfregou a esfera do Dragão, você tem direito a um pedido. É, né? Arrubado. Caralho, irmão. Nada disso, nada disso. Caralho, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, mano. Tem criança, tem adolescente jovem aí, a mulher da nossa cidade. Tem, tem. Não é que é doido. Tem nada, porra. Foi mulher, seu trouxa. Como que vai ter, porra? Nunca vi. Então, então, mano. Tem que dar uns pulos aí, tá ligado? Ai, ai, ai. Só 18 lá, porra. Dá até o pulo aí, caralho. Que que é isso? Cadê o cara? Caio da baica. Porra, curirinho. Dá de doido não, caralho. Caio da baica, porra. Você foi visitar Goku, caralho. Vamos embora. O moleque criado com o vó. Cadê a de doido, moleque doido. Olha aí, moleque trouxa, velho. Eu tô fazendo mal. Cadê a... Cadê a veia, velho? Ô, mano, ela falou que tá vindo. Deve tá buscando as armas pra nós, cê ligado? Porra, que armas? Você não mexe com arma não, velho. Olha que cara deles, velho. Que cara deles, velho. Para de chorar, caralho. Para de chorar, caralho. O cara não tá lá, droga não, doutor. É o que é que é paparazel pra ser ladrão, ó. Não é ser ladrão também não, tá doido, caralho. Você é doido, irmão. Agora eu te falo, irmão. Futuro no futebol nós não tem, que nós é ruim. Eu vi ele jogando. Ele é bom juiz, bom juiz. Mano, qual que é a moeda da Turquia, mano? É, qual que é a moeda de lado? É, ira. Ira? Ira? Ira de raiva que cê tá, mano? Entendi. Eu nunca vi isso. Lira? A Lira, pode crer. Qual que é a capital da Turquia, mano? É a Estambor. Estambor. Pode crer, errou feio, mano. Estudar é troto. Estudar é troto. Eu não tenho a oportunidade da escola, mano. Pode crer, né, você nasceu de lá. Fala o nome da cidade aí. Um crânio desse tamanho não aprendeu nada, caralho. Eu nasci lá mesmo. Aí, ó. Aí, ó. Pode crer. Caralho. Ó o dedo torto. Que dedo torto. Meu Deus, vai cavar o chão. Vai cavar, acabou. Olha lá que da hora, mano. Lançou o break desse, mano. Meu Deus, velho. Deve tá na pele aí, osso. Esse crânio dele agora, velho. Aí, acho que chegou, hein. Chegou, hein. É, eu tenho uma missão aí pra vocês. Dá o papo. Coisa simples, coisa simples. Ah. Como vocês sabem, né, por aí tem muito gado, certo? Tem pra caralho isso aí. Inclusive, esse aqui é um deles, sabe? Pode crer. E ele tá apaixonado por uma mina que o pai dela não aceita. Que porra de missão é essa, caralho? Calma aí, caramba. É o seguinte. E pra piorar, o pai dela é polícia. Pode crer. Calma, calma, calma. Não se assusta, não. Ele vai lá agora na casa da mina, entendeu? E a missão de vocês é o seguinte. Vocês vão ter que ficar na esquina. Cada um... Ih, olha o papo, velho. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí. Você tá falando que esse cara aqui vai na casa da polícia. Ou essa cara de freio de camburão do cara. Que cara aí por isso que a mina... Olha aqui o freio da Blenda, o Purim. Tá. Então, é por isso que o pai dela não aceita. Você quer que a gente fica na esquina. Isso. E se aparecer polícia, vocês vão ter que enrolar a polícia em um de vocês. Ligue e me avisa. Porra aí. O joelho todo ralado aí, caralho. Vai lá com a mina com essa roupa aí mesmo. É isso aí. Caralho. Ó, a dica maneira pra você encontrar a mina, ó. Tampa a sua cara feia, porra. Tá de brincadeira, viu? Com uma cara de trouxa do caralho, velho. Eu vou levar vocês lá. Vem cá. Onde que vai ser a casa e vocês vão falar onde vocês ficam, tá? Caralho. Pode crer, pode crer. Vamos lá, vamos lá. Então a gente fica na esquininha. É, se não ficar e chegou polícia, vocês têm que enrolar, entendeu? Entendi, entendi. E ligar pra gente ir pra avisar. Hum, entendi. Caraca, mas essa mina é sinistra que você tá querendo aí, velho. Ó, essa aqui, ó. Ó, que vai vir polícia atrás dela? Essa aqui, é o pai dela, cara. O pai dela é polícia. Entendi. Quando você falar com ela, o pai dela já tá com a câmera sabendo que você vai tá ali. É. Não, não. Entendi, entendi. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. É aquela casa ali que eles vão, ó. Onde que é a minha? Ele tá indo pra casa com a sua mina, meu. Ih, caralho. Ih, o jogo virou. Ih, o jogo virou ali. O plano mudou, tá ligado, Zé? O plano mudou, tá ligado, Zé? O plano mudou, tá ligado, mano? O talarico não raspa a canela, não. Depois a gente vai raspar a cabeça dele. Acho que é igual o curirinho aí. Lógico, irmão. Que boa, gente. Vai encher de tapa, tá ligado, mano? Caralho, velho. Será que eu fui talarico algum dia antes pra ter ficado assim, então? Vou fazer isso aqui com ele, tá ligado, mano? Vou fazer isso aqui com ele, mano. Tem que arrebentar ele. Tem que ver essa história aí. É verdade ou é mentira, viu? Tem que averiguar isso aí, porra. Tem que averiguar. Tem que vigiar se a polícia não chega. Vamos ver o que deu com a tia Zona aqui. O pai dela tá lá, o pai dela tá lá. O pai dela tá lá? O pai dela tá lá. Eu não tenho nada de dever. E aí, caralho. Tá dando de doida, tia Zona? Porra, deixa eu passar, cara. Não bateu campainha e saiu correndo? Foi isso? Não, não. Bateu campainha e saiu correndo. Não, não. E aí, deu ruim? O plantão dele é só de noite assim, velho. Deu ruim, deu ruim. Meu Deus do céu, hein. Dá pra ver, ô. Por isso que essa favela é de pobre do caralho, velho. Que favela lixo, velho. Não tem como não, velho. Que pariu. Não é à toa que a favela é falida, velho. Você vai vir aqui à toa, caralho. Dá de doida não. Eu acho que nós devíamos ir lá e ia caguetar o cara. Que tá pegando a filha da polícia. Exatamente, exatamente. Essa ideia é boa. Vai o anabolizante na cabeça. Fala o mágico. Fala. Que que é, pô? Cal sozinho, caralho. Beleza, beleza. Nem encostei. Cadê o cabeça de urubu recém-nascido? Ele tá tentando... Ele tá tentando alguma coisa na casa do polícia lá, ó. Ah, que que ele tá fazendo? Ele tocou o companheiro e só correndo. Mano, ele tocou o companheiro e só correndo, não foi? Como bateu na porta. Como bateu? Corre, corre, corre. Meu Deus! Que que é isso, velho? Fica de pé, irmão. Calma, caralho. Vem cá, pega essa bike, corre. Vai, 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 vai. 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 Sobe, caralho. Sobe, caralho. Sobe, caralho. Você tá falando pra mim que a... Tá ligado? Que a dona da quebrada vai deixar um cara namorar um cara que o pai dela é polícia. Pelo amor de Deus, irmão. História depois do rir, caralho. Você acha que acreditei em alguma coisa? Eles iam meter a braba naquela barraca ali. Eles iam meter o louco naquela casa. Eles iam fazer nóis de louco. Você tá usando nóis de oleiro aí, velho. Isso é fácil. É mesmo? É lógico, caralho. Tá doido? Lógico? Quer dizer que eles são bandido mesmo e a gente tá sendo só o laranja? Exatamente, caralho. Tá sendo só o do oleiro, tá ligado, mano? Ô, Marquitinho. Não. Você tá ligado o que eles iam fazer com você na cadeia se você fosse pego, né, tu? Eles iam raspar na cabeça de novo. Não, você é de outro país. Pá, fala meio engraçadinho, tá ligado, mano? Não sei se ia ser legal pra você não, tu. Ai, velho, não chora não. Foi mal, velho. Cuidado, cuidado. Olha os mísseis, os mísseis. Não, não, não. Não vai fazer nada, não, mano. Tchau, tchau.